Olá meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a uma mensagem da Palavra de Deus, mensagem de fé que vamos compartilhar neste momento, nesta hora com você. Sejam muito bem-vindos, pode-se achegar, pode-se assentar, que nós vamos ouvir a Palavra, a Palavra que edifica, a Palavra que levanta para a Glória de Deus. Já convido você a pegar a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos edificar mais e mais a nossa fé, ouvindo a Palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Nós estamos aqui com este propósito, para levar fé ao teu coração. E falando de fé, muitas vezes nós nos encontramos perdidos. Muitas vezes oramos e parece que Deus não responde. E o que devemos fazer neste momento? O que nós devemos fazer é abrir o nosso coração e ser sincero com Deus. E falar toda a verdade, falar para Deus quem nós somos. É claro que nós não escondemos nada de Deus. Precisamos falar? Não precisamos falar. Mas nosso Deus, Ele quer que venhamos falar com Ele. Tem um diálogo, uma comunhão com Ele. A Palavra de Deus diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, tem que haver um querer na parte do homem, na parte da mulher, se achegar a Deus, querer Deus. Então, muitas vezes a nossa oração está sendo respondida a impedimentos. Nós não entendemos, nós devemos nos achegar a Deus e abrir o nosso coração. Com toda a pureza, com toda a sinceridade. Falar quem estamos sendo no momento, o que estamos fazendo, o que estamos falando, o que estamos pensando. Abrir, rasgar o nosso coração. Ali, Deus, Ele vai se achegar. E Ele vai responder. E Ele vai vir consertar aquilo que está errado. Ele vai nos dirigir a fazer aquilo que é certo. Livro de Mateus, o capítulo 5, o versículo 8. Olha o que a Palavra de Deus diz. Bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem que vai ver a Deus? Os limpos de coração. Então, há uma necessidade de cada dia nós sermos sinceros com Deus. Falarmos toda a verdade. Há momentos que clamamos a Deus e parece que Deus não nos ouve. Deus não responde. Há momentos que você pensa que você está sozinho. Você está abandonado, Deus me abandonou, Deus se esqueceu. É neste momento que nós devemos abrir o nosso coração e ser sinceros com Deus. E quando há sinceridade no nosso coração, Deus, Ele vem e Ele responde. Coloca isso no teu coração. Quando há sinceridade no nosso coração, Deus, Ele não vai deixar só aquele que é sincero com Ele. Então, chegue-se a Deus. Fale para Deus o que você tem feito, o que você tem falado. Se você tem crido nele ou não. Eu lembro, neste momento, de Davi. Davi sempre foi um homem sincero com Deus. No momento que ele se deparou com aquele filisteu, ele nem falava aquela gigante. Ele falava que era um filisteu, Golias. Ele foi com aquela confiança, com uma confiança tão tremenda, mas tão tremenda, que ele falou, hoje mesmo o Senhor vai me entregar nas tuas mãos. Quem é esse incircunciso que está afrontando Deus vivo, o povo de Deus? Quem que é esse? Olha, que fé tinha Davi. Por quê? Porque ele era um homem que buscava Deus. Era perfeito? Não era perfeito, mas ele buscava ter comunhão com Deus, purificava o coração dele a Deus. Como diz aqui, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles viram a Deus. E Davi viu a Deus ali, naquele momento que ele lutou contra o filisteu, contra Golias, ele viu Deus ali. Deus que deu aquela vitória. Deus que deu aquele escape para Davi. Deus que usou ali Davi. Através daquela pedra, o poder de Deus estava ali. Olha a confiança que tinha Davi. Por quê? Porque o coração dele estava puro diante de Deus. Então purifica o seu coração. Quando faltar a certeza, quando faltar a confiança em Deus, fala com Deus. É momento de nós nos aproximarmos dele e falarmos toda a verdade, não esconder nada. Esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos dele. Peça para o Senhor. O Senhor quer te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor como nunca conheci. Fala com Deus. Fala a verdade. Eu quero ter experiências contigo como nunca tive. Eu quero meditar na Tua Palavra, ler a Tua Palavra e o Senhor venha me revelar como o Senhor nunca me revelou. Eu quero ter comunhão contigo. Pai, eu estou aqui me achegando diante de Deus. Estou rasgando o meu coração. Eu quero que tenha mais confiança dentro do meu coração. Que tenha fé, certeza. E você começa a se encher, você começa a orar, você começa a ser sincero com Deus. E Deus vem. Ele enche o teu coração. Peça para o Senhor. O Senhor enche o meu espírito da Tua fé, da Tua certeza. Enche-me da Tua presença, da Tua unção. E não peça só para encher o espírito. Peça para encher o teu corpo. Peça a Deus para encher a tua mente. Essas três partes devemos pedir para o Senhor. O Senhor preencha. Porque nós somos um corpo. Nós somos um espírito. Moramos em um corpo e temos uma alma, uma inteligência. Então é necessário que nós venhamos pedir a Deus. O Senhor preencha todos esses espaços da minha vida. Que a plenitude do Senhor seja completa. Para que haja confiança, certeza, aquela confiança que deve ter. Que Ele foi enfrentar Golias e Ele falou. Hoje o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. E foi o que aconteceu. Muitas vezes falta essa certeza no nosso coração. Por quê? Porque falta mais se aproximar de Deus. Falta mais comunhão. Então vamos achegar diante de Deus. Essa mensagem de fé que eu deixo para o teu coração. Para edificar a sua vida. Está faltando confiança? Está faltando certeza? Está faltando aquela comunhão com Deus? Se achegue a Ele. Rasga o teu coração. Fala toda a verdade. Como diz aqui no livro de Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpa o teu coração. Purifica o teu coração. Seja sincero com Deus. Por quê? Porque você vai ver Deus. Nós vamos ver Deus. Deus vai se revelar a nós de uma forma tremenda. No nome de Jesus. Deus abençoe você. Edifique a sua fé. No nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.